A política, para mim, ela é missão, ela é vocação, e eu vivo ela como um sacerdócio. A política tem que ser feita pensando e trabalhando pelos outros. Essa é a verdadeira política, pensar e trabalhar pelos outros. Há dois anos eu estava naquela campanha de vereador, uma campanha que foi difícil, uma campanha diferente, em que a gente começou a mostrar esse novo jeito de fazer política. Graças a Deus, a juventude mostrou que é possível, sim, fazer essa política diferente. Foram 9.412 votos de esperança. E eu tive que colocar essa esperança em prática na Câmara Municipal. Quando tomei a decisão de não usar a verba indenizatória, foi algo muito novo, diferente. Claro que a gente não conquistou os colegas da casa com essa atitude, Mas eu tenho certeza que quem está lá fora gostou dessa atitude, porque as pessoas esperam do político hoje honestidade, esperam deles uma mudança, esperam deles o exemplo. E hoje eu me coloco como deputado federal, porque eu sinto que eu já fiz tudo que eu tinha para fazer como vereador. Eu cumpri a minha missão. 100% do que eu prometi foi cumprido. Então agora é momento de irmos para águas mais profundas. Se mudamos Belo Horizonte, o jeito de fazer política em Belo Horizonte, agora nós precisamos mudar o jeito de fazer política nesse país. E é isso que as pessoas cobram de mim, né? Todo dia, quando eu saio nas ruas, Marcelinho, você tem que fazer a diferença agora lá em Brasília. Nós estamos precisando de pessoas diferentes lá. O Papa Pio XII, ele, uma vez, disse que a maior forma de promover caridade é através da política. E eu acredito nisso. Na política nós podemos ajudar milhares e milhares de pessoas. E isso que me motiva. Eu, durante essa campanha, eu viajei o estado de Minas Gerais inteiro. Conheci realidades que eu desconhecia. Eu vou fazer a minha parte para que essas pessoas tenham um futuro melhor. Madre Teresa de Calcutá, certa vez ela disse, eu sou como uma gota no oceano. Mas o que seria desse oceano se não fosse essa gota, né? E eu vivo isso. Eu vejo que hoje muitas pessoas falam, falam, falam sobre política, fazem discursos. Mas cadê os resultados? Nós precisamos mostrar em números, em números, a diferença que nós estamos fazendo. Bom, as dificuldades que eu tive nessa campanha foram várias. Primeiro, como na campanha de 2012, a Maria, minha filha, foi para o hospital. E foi um momento difícil para mim, para minha esposa, para a nossa família, repetindo o que tinha acontecido em 2012. A outra grande dificuldade era achar essas pessoas de bem. Porque por onde a gente ia na campanha, nós víamos pessoas fazendo aquela política velha, aquela política arcaica. Os adversários tentando nos destruir. Então, o difícil, no primeiro momento, era achar essas pessoas de bem. Mas foi incrível. Cada cidade que nós passamos ia levantando uma pessoa diferente. Eu vou dar muito orgulho para cada um de vocês que confiou o voto no nosso projeto. Assim como fizemos um mandato diferente para vereador, faremos também um mandato diferente para deputado federal. É momento dessas pessoas que acreditam se multiplicarem. É momento delas irem para as ruas, bater porta a porta, ligar para os amigos, para os familiares. E falar, olha, vamos votar na política de resultados. Vamos votar naquele que é a esperança. Vamos mudar o nosso país. Mais de 60% da população mineira não definiu o voto para deputado federal. Então, agora é a hora. Agora é a hora de irmos atrás e mostrar para essas pessoas que ainda há esperança. Venha fazer parte dessa onda laranja que está invadindo Belo Horizonte, que está invadindo Minas Gerais. Domingo agora. Vote 31-33, Marcelo Aro, deputado federal. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança e obrigado pelo trabalho que cada um de vocês realizou durante todos esses dias. Vamos trabalhar, pois para descansar teremos a eternidade.